HelloPonto, trazendo tecnologia para a sua empresa, para o seu condomínio, para o seu dia a dia e aqui você encontra novidades. A Silvia está aqui comigo e vai me ajudar a falar. Quais são as novidades da HelloPonto? Olha, a gente trabalha com controle de ponto, os relógios cartográficos, relógio biométrico, todo o sistema de controle e controle de acesso para academias, para escolas, condomínios. Falando em condomínio, Silvia, tem essa novidade para o condomínio, não é verdade? Isso, a gente está trazendo para a região o sistema sem parar, para os veículos com tags e a gente trabalha com torniquetes, cancelas, catracas, todo o sistema de controle. Fora também a linha de segurança, né? Isso, a gente trabalha com toda a segurança do condomínio. Então vale a pena, aproveita, venha na HelloPonto, conheça toda a sua tecnologia e tudo aquilo que eles podem te oferecer. Tem a linha de crachás, a linha de cartões de entrada de academia e muito mais. América do Sul? 567. Telefone? 3622-3454 HelloPonto, passa aqui.